Olá, boa tarde, meu nome é Rocha Figueiredo, sou de Lisboa e estou a fazer este pequeno vídeo para convidar a si, que se interessa por marketing de rede, estar amanhã connosco no hotel em Lisboa onde vamos explicar toda a nossa gama de produtos e para além de explicar a gama de produtos também saber a sua qualidade, explicar como funciona a sua distribuição e como funciona o negócio montado com a base destes excelentes produtos por isso, tem um link por baixo ou por cima deste vídeo clique, peça o seu convite e teremos todo o prazer em recebê-lo e explicar-lhe como pode estar integrado nesta rede e nesta empresa que tem de facto produtos de qualidade de hoje por isso, esperamos que por si tenha um dia fantástico